Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o comparativo do Lenovo Zuc Z2 contra o Letev Leco Le Max 2 829, então bora para o vídeo. Do lado esquerdo temos o Lenovo Zuc Z2 e do lado direito temos o Leco Le Max 2 X 829, ambos rodoando Android 6.0 Marshmallow. O Zuc Z2 possui uma tela de 5 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia IPS e a proteção Gorilla Glass 4 com um DPI de 441. Já o Leco possui uma tela de 5.7 polegadas de resolução 2K com a tecnologia IPS e a proteção Gorilla Glass 3 e um DPI de 515. Ambos possuem o mesmo processador, se tratando do Snapdragon 820 de 4 núcleos, tendo 2 núcleos de 2.15 GHz e 2 núcleos de 1.6 GHz. Para tarefas mais pesadas e para tarefas mais leves. E a GPU é a Adreno 530. O Zuc Z2 possui uma câmera traseira fabricada pela Samsung de 13 megapixels e uma frontal também da Samsung de 8 megapixels. Vale lembrar que a traseira consegue gravar 4K a 30 fps. Já o Leco possui a traseira fabricada pela Sony de 21 megapixels que grava em 4K e a frontal da Omivision de 8 megapixels. Ambos possuem 4GB de RAM só mudando o tipo. O Lenovo Z2 usa o DDR3 e o Leco usa o DDR4. Os dois possuem 64GB de memória interna e a memória não é expansível. Na parte de conectividade, ambos são quase idênticos, porque eles usam dual chip, ou seja, você consegue usar dois chips e como não tem a opção de expandir a memória, você não precisa se preocupar em usar um chip e um cartão SD. Bluetooth 4.1, Wi-Fi, o GPS, o GLONASS e o Beidou, o 4G e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Só vale um detalhe no Leco que ele não possui o Beidou, apenas o GPS e o GLONASS. Na parte de sensores, eles são idênticos, possuem o biométrico de proximidade, o giroscópio, aceleramento, sensor de luz e a bússola. E na bateria, o Lenovo Z2 possui uma bateria fabricada pela própria Lenovo, com capacidade de 3.500 mAh, com tempo de uso aproximado de 14 horas de navegação 4G. Possui o Quick Charge e a bateria não é removível. Já o Leco Le Max 2 possui uma bateria fabricada pela própria Leco de 3.100 mAh, com tempo de uso aproximado de 10 horas de navegação 4G. Possui o Quick Charge e a bateria não é removível. Na parte de design, temos o Zook Z2 contando apenas com o único botão físico que faz todas as funções de voltar, menu e multitarefa, que seria o botão Home, que também é um leitor biométrico, o corpo feito em plástico, o alto-falante na parte de baixo do aparelho e pesando 149 gramas. Já o Leco possui botões físicos na parte da frente, o corpo em metal, o alto-falante na parte de baixo e um peso de 185 gramas. E vamos ao valor e custo-benefício dos aparelhos. Começando pelo Lenovo Zook Z2 que está sendo encontrado pelo preço de R$ 580 nos links na descrição. Qual seria a nota de custo-benefício dele? Como eu cheguei a essa nota, vale lembrar, é a pontuação do AnTuTu dividida pelo preço do aparelho, eu consigo essa nota. Então a pontuação do Lenovo Zook Z2...